Atenção, Presidente Prudente e Região. Olá, você que é de Prudente e Região, eu quero convidar a estar comigo nesta sexta-feira. Eu vou estar em Prudente, na Avenida Brasil 999, em frente ao terminal urbano, às 19h30. Olha, eu estou bem ansiosa por este trabalho e eu creio que Deus vai nos abençoar demais. Então, pegue a sua família e venha, esteja entre nós. Nós vamos viver a glória de Deus com certeza.